No nosso mundo de heróis e vilões, eu estou aqui numa base que não é minha. E vocês devem estar se perguntando porquê. No dia de ontem, o Gabslow me chamou, falando que queria fazer uma reunião. E no final, ele soltou um Mobzilla, comprando briga com o Ebert, e depois explodiu minha casa a troco de nada. E é por isso que eu estou aqui hoje. Ele quebrou minha casa. Foi nada mais justo do que eu também quebrar dele, né, galera? Nada mais justo, né? Eu vim aqui, ó. Vou fazer ele perder todas essas armaduras aqui, galera. Vou deixar aqui, ó. Eu nem sei se ele vai usar essas armaduras, porque não são mais úteis, né, no nosso nível de força. E ele também roubou minha manopla do infinito, aquele miserável, mano. Mas eu vou quebrar tudo que ele tem, galera. A base dele aqui não vai sobrar nada, mano. Não vai sobrar nada, não, porque também não é assim. O cara vai lá, me quebra e fica por isso mesmo. Não pode, né? Vou pegar aqui o que é de importante, que no caso é iridescente e tutrídio. Mano, eu não vou conseguir pegar iridescente nem tutrídio aqui, né? É, eu não vou conseguir, galera. Eu não vou. Na real, eu até vou. Se eu pegar na minha bolsa uma pequena quantidade aqui de tutrídio, é só eu passar por cima que eu pego os dele. Perfeito, eu sou um gênio. E também vou aproveitar e vou quebrar essas máquinas aqui, galera. Ele foi bobo, foi lá destruir minha casa, mano. Troco de nada. Também não vai ter mais casa, mais base não, galera. Mais base esse cara não vai ter, não. E eu já até sei como eu posso voltar pra cá ainda, galera. Olha o que ele fez com a minha casa, mano. Que otário, velho. Que otário. Mas, ó, vamos falar aqui com a guen... Que isso? Emília pegando fogo. Pronto, salvei ela, coitada. Beleza, vamos aqui pra minha base. Na minha base, galera, eu já tenho uma dessa, mas eu vou colocar só outra aqui, né? Porque esse cara aí meteu louco na minha. Vou pegar aqui também o invencível, volta pra lá. E agora ele vai ver o que eu vou fazer na base dele, galera. Agora ele vai ver. Tá vendo aqui, ó? Bem na cara dele aqui, ó. Toma. Só pra ele deixar de ser bobo. Bem na cara. Toma. Só pra ele deixar de ser bobo, galera. Só pra ele deixar de ser bobo. Prontinho, galera. Agora sim eu dei o troco nele. Podemos voltar para a minha base. Bom, rapaziada, estamos em guerra. Sim, estamos em guerra, porque agora não tem como. Eu vejo que talvez hoje pode ser o último dia. Então eu tenho que me preparar, né? Como é o último dia, eu pensei em fazer uma armadura muito forte. Que no caso é a do Galactus. Que não faltam muitas coisas pra eu estar fazendo, ó. Eu preciso só liberar isso daqui. Que vai ser bem fácil, pois eu já tenho aqui o iridescente. Na real, eu preciso liberar até que bastante coisas, galera. Porque, ó. Aqui eu vou precisar de 20 de XP. Aqui eu vou precisar de 20 de XP ao total de 40. Eu vou precisar ao total, meu Deus do céu, de muito XP. É muito XP, galera. Muito XP. Pra conseguir esse XP, galera, vai ser o padrão. Vou ficar pegando esses minérios aqui que estão esquentando. Que eles me dão muito XP. Eu vou vindo aqui, ó. E vou abrindo tudo, galera. Tanto que agora só tá faltando aqui o surfista prateado. E o range 3. Pra eu estar fazendo o Galactus. Mas com essa farm de XP vai ser tudo muito fácil. Até porque se acabar a minério, é só eu pegar aqui de novo. Mas meus minérios estão acabando. Eu tenho que começar a tomar cuidado, galera. Que vai começar a ficar em falta aqui os meus minérios. Mais 20 de XP. Libero isso daqui. Falta liberar só o surfista prateado. E o Galactus. Liberei o surfista. E agora eu preciso de 30 de XP. Já tá liberando o Galactus. Que pra quem não sabe, o Galactus, cara, ele é o devorador de mundos. Ele é muito forte. Tipo, ele é um absurdo. Ele é um absurdo. Consegui aqui 30 de XP. Libero o nosso parceiro Galactus. Pego aqui o meu pendrive. Coloco... Eita, encheu, hein? Vamos tirar então aqui o Jacal. E vamos colocar aqui o Galactus. E o Galactus se faz aqui, ó. Na Switch Farm Crate, o Cosmic. Que no caso é onde são seres cósmicos. Vamos ver quanto custa aqui o Galactus. Ele custa o total de um pack e sexto trídeo. Eu acho que eu não tenho... É, eu não tenho tudo isso. Não acho. Eu tenho certeza que eu não tenho tudo isso, galera. Mas eu posso voltar aqui pra... Pra vila, né? Eu vou pegar todos esses diamantes aqui que eu tenho. Eu vou comprar tudo de tutrídio com a Emília. Eu vou precisar de bastante. Mesmo assim, não vai ser o suficiente. É, não foi o suficiente. Meu Deus do céu, mano. Tá todo mundo pegando fogo aqui, cara. Olha isso, mano. Por que foi atacar eu? Eu não fiz nada pra ninguém, cara. Tá, mas beleza. Como eu não tenho mais diamante. Eu vou ter que apelar. Vou pegar aqui dinheiro, no caso. E vou comprar aqui, ó. Mais 20. Perfeito. Agora vai ser só voltar aqui pra minha base. Pego aqui um coração de armadura. Nossa, eu tinha, galera. Meu Deus, eu tinha na outra máquina. Por que eu sou assim? Mais perfeito. Está sendo feita a minha armadura mais poderosa até então. Que, no caso, é o grande conquistador e devorador de mundos. Galactus. Vamos ver essa belezura aqui. Antes de tudo, eu vou guardar aqui minha armadura do Invencível. Vamos colocar o Galactus. Se liga como um monstro estiloso. Cabeça de nós todos, galera. Bom, mas antes de tudo, galera, tem outra coisa que eu quero estar testando, né? No caso, eu tenho essa espada aqui que é bem forte. Que é a Big Bertha. Que dá simplesmente 500 de dano. Mas deixa eu te falar que tem uma espada ainda mais forte que a Big Bertha. E pra conseguir essa espada, galera, eu preciso encontrar uma formiga, cara. Se eu não me engano, é aquela formiga vermelhinha que me leva pra onde eu quero ir. Rapaziada, eu acho que eu tô na dimensão certa agora. Pronto. Só não tá certa aqui. Nossa, minha armadura... Ah, tô na certa. Nossa, meu Minecraft travando, minha armadura parando de pegar, mas eu tô na certa. Eu preciso encontrar, galera, torres dessas, só que grande. Tipo que tem oito andares, né? Porque nessas torres aqui, normalmente... Nossa, olha esses bichos aqui, ó. Mas nessas torres aqui, galera, você consegue sempre pegar itens. Sai daqui de perto de mim. Meu Deus do céu, bicho chato. Ó, que nem eu entrei aqui, ó. Tem esse escorpião aqui do Oris Pau. Eles não estão tão derrotados muito facilmente, né? Mas eu vou tentar ir subindo já. E eu sei que sempre nas beiradinhas você consegue subir, cara. Ou não, né? Ou não. Vindo por aqui, eu acho que não consegue subir, não. Então eu vou tentar ir por cima. Meu Deus do céu, galera. Tem muito manfis aqui. Mantis. Não tem nem o nome disso daqui. Mas tá, com certeza não é essa torre aqui. Porque eu sei que tem que ser bem grande pra ter a espada, né? Até porque é a espada mais forte do mod. Então eu vou continuar aqui, ó, subindo. Até eu achar uma que é grande, galera. Até eu achar uma que é grande. O bom é que aqui trava um pouco essa dimensão, mas não trava muito. É aceitável aqui o lag dessa dimensão. Eu só preciso encontrar torres daquela, né? No caso, não daquelas. No caso, maior. Mas vamos continuar aqui seguindo nossa jornada. Galera, eu acho que é essa daqui, hein? Na real, é uma maior que essa. Eu acho que eu tenho quase certeza que é uma maior que essa. Calma aí, você se entra por aqui, ó. Entrei. Calma aí. Deixa eu derrotar esses bichos aqui. Vamos ver os baús. Mano, será que vai ser essa? Tá, no baú tem uma espada aqui de 10 de dano. Não é, não vai ser tão útil, não, galera. Então vamos ter que descer. Tá, a descida não é por aqui. Eu sei que a descida é na lateral. Achei aqui, ó. Mais uma descida. Vamos lá. Nossa, foi muito bom ter vida de Galactus, galera. Que eu saio dando um hit em todo mundo, cara. Imagina com essa espada, mano. Ó, encontrei aqui a ponta. Aqui, ó, Basilisk. Derrotado também. Deixa eu ver aqui o que o Basilisk tem. Ah, nada ainda. Então vamos ter que descer mais um. Desci. Deixa eu ver o que esse bicho aqui dá. Também nada de tão importante. Vamos descer mais um andar. Onde tá? Oxi, galera. Será que aqui não dá pra descer, não, mano? Nenhuma ponta aqui tem saída, galera. Será que a saída tá por aqui? Ó, mas ó, nenhuma ponta aqui tem saída, galera. Não, não é possível. Vou me teleportar. Ainda bem que o teleporte funciona, mano. Só que aqui não tem baú, galera. Esse é o problema. Então não é essa. Vamos ter que sair e procurar outra. E como essa não tem baú, tem que ser uma maior que essa, cara. Então vamos continuar a nossa jornada aqui procurando essa torre pra pegar essa espada. Finalmente encontrei. Eu acho que eu tô uns 20 minutos correndo. Tanto que se eu abrir aqui o minimap, galera, olha isso, mano. Eu andei muito, cara. Eu andei, tipo, demais. Olha isso. É muita coisa que eu fiquei andando, cara. Mas é nessa torre que eu encontro a espada que eu quero. No caso, é a espada mais forte do Minecraft, né? Desse mod. Então eu vou subir aqui pra cima. Nossa, esses bichos aqui é óbvio que eles vão tentar me impedir, galera. E é óbvio que eles vão dar alguns efeitos que eu não vou curtir, né? Eu vou tentar fazer aqui só um escudo mesmo. Aê, fiz o escudo. Vou tentar entrar aqui com o escudo, né? Nossa, e pra entrar aqui, vocês viram, galera, é um pouco diferente. Você tem que vir aqui, ó. Beleza. Ah, esses bichos roubam item, galera. Tem que tomar cuidado que esses bichos roubam item. Opa, eles roubam minha armadura. Coloquei de volta. Ufa. Eu falei, eles roubam item. Eles roubam minha espada, mano. Eles roubam minha espada, galera. Eu vou ter que derrotar ele pra pegar minha espada de volta. Ah, calma aí que eu saí sem querer. Eu vou pegar minha espada de volta, galera. Eu vou pegar minha espada de volta. Esses bichos roubam item. Tem que tomar cuidado com eles. Eu vou tentar derrotar ele aqui com o canhão, galera. Que eu derroto com o canhão e já saio fora. Ó, o canhão aqui é bem forte, esse canhão cósmico. Já era, derrotei eles. O problema é minha espada, galera. Eu perdi minha espada, cara. Ah, tá aqui a Royal Guardian. Não, Royal Guardian não. É Big Berta. Beleza, pega. Vamos descer aqui pro próximo andar. Toma. Tá, esses bichos aqui já é mais tranquilo de derrotar. É, e o baú também não é tão interessante pra mim, não, galera. Nossa, mas olha o meu XP, mano. Muito XP, velho. Tá, eu vou ter que descer aqui pro próximo andar. Será que... Se não tá na lateral, galera. Ah, tá na lateral sim. Estamos aqui. Mais Basilisk, mano. Tá, Basilisk vai ser derrotar todos em um tapa. Deixa eu tentar achar a lateral. Se eu não achar a lateral, eu vou ter que descer, galera. Tá, vamos descer. Será que... Será que tá aqui? Nossa, galera. O ruim é que esse Basilisk não faz eu enxergar nada. Quebrei aqui. Tá, eu vou ter que... Eu vou ter que ir descendo, galera. Eu vou ter que ir descendo mesmo, porque aqui não tem buraco. Ah, não. Olha o buraco aqui, ó. Achei. Beleza. Estamos nesse andar aqui que tem esse Hércules. Ó, eles já não são derrotados em um tapa, galera. Então eles estão ficando mais fortes aqui, os bichos. Mas eu não sei se é do Hércules que já vem a Royal, não, mano. Ah, não. Vem negócio de rubi. Então vamos descer mais um. Perfeito. Desci. Será que é esse daqui? Tá, se for esse, eu já vou meter o pé. Vamos lá. Hum... Não sei se é esse não, hein, galera. É muitos andares, cara. Mas não é não, porque tem mais um andar aqui. Beleza. Meu Deus, Hammer Hand. Será que é esse? É esse. É esse daqui. É esse daqui, galera. É esse daqui. Calma lá. Tá, é esse. Vamos derrotar todos os bichos. Tá, eu vou tentar só pegar aqui o negócio e meter marcha. Só que eu tô com medo que vai ser bem... Eles não vão deixar, né? Eles não vão deixar, né? Tá, aqui tem a armadura Royal. Eu não quero a armadura Royal. Calma que eu não quero isso. Ô, esses bichos estão começando a me dar trabalho, galera. Esses bichos estão começando a me dar trabalho, mano. Vamos lá. Só quero a espada, velho. Só quero a espada. Só quero a espada. Só quero a espada. Sai fora. Sai fora. Só quero a espada. Tá, aqui não tá a espada. Só quero a espada, mano. Sai daqui. Vamos ver se eu encontro aqui. Não tá aqui. Cara, eu sei que a espada fica por aqui, galera. Vai. Ah, mano, acho que tá nessa. Esse bom é o que eles estão defendendo bem. Não tá nessa. Será que eles me mandaram... Eles me mandaram pra mandar pra cima. Nossa, eles estão me mandando pra cima. Olha isso. Beleza. Tá, não tá aqui. Mas eu vou pegar um T-Prince, né? Eu vou pegar um T-Prince, né, galera? Não tem como eu ficar sem T-Prince, não. Beleza, peguei aqui o T-Prince. Tá, vamos ver se a espada tá aqui. Não tá aqui a espada. Vamos ver se tá lá. Uh, eu saí. Cara, não poderia ter feito isso. Vamos voltar. Beleza, eu voltei. Achei a espada. Nossa, bem quando eu voltei eu achei a espada. Só meter marcha, galera. Só meter marcha. Será que tem mais um andar pra descer? Eu acho que não. Só meter marcha. Mete marcha. Vamos meter marcha. Peguei aqui simplesmente a Royal Guardian de 750 de dano. Minha Big Berta quase quebrou, galera. Quase quebrou minha Big Berta. Agora é só achar aqui uma formiga pra eu voltar pra minha casa, cara. Só preciso voltar pra minha casa. E é bem de boa achar formiga, né, galera? Até porque eu tô no hora de spawn, né? Tudo que eu mais vou achar aqui vai ser formiga. Tanto que aqui já tem dois formigueiros que é só eu esperar. Nosso mundo de volta. Oxi! Oxi! O que que aconteceu? Meu Deus do céu, galera. Acabaram com a vila, mano. Acabaram com a vila, véi. Que que foi isso? Calma aí. Ah, oxi! Foi você que fez isso, mano? Você tá maluco, véi? Cara, acabaram com a vila aí. Por que você tá me chamando? Eu acho que eu sei quem que foi, mano. Eu acho que foi. Oxi, o que que é isso aqui? Não, não. Não, não. No computador pra acessar a internet, véi. O computador aqui, como eu tava dizendo, é pra mim mexer na internet, véi. Que eu tô no alto aqui e tudo mais. Até... Então, melhor... Cara, eu não confio em ninguém, mano. Por isso que eu já tô de escudo, véi. Entendi, mano. Entendi, entendi. Mas não. Ô, falando em não confiar em ninguém, eu acho que eu vi quem que fez aquilo ali, véi. Cara, quem você acha que foi? Eu acho que foi o Gatos. Tá, e o que que você pensa em fazer? Inclusive, você chegou a ver minha carta? Não, na real... Como eu ia ver? A vila tá toda destruída. Ele destruiu minha casa ontem, você acredita? Depois de ter jogado o monstro lá na sua base? Poxa, mano. Eu deixei a carta lá ontem, enquanto você estava lutando com o Kakamobzilla. Eu terminei minha luta contra ele. Aí, sabe como é, né? A carta era pra quê? Então, bom, já que você não viu, eu quero lhe contratar, independente de quanto o valor for, pra ficar do meu lado nessa guerra aí, véi. Cara, eu quero um pack de... de... de Tutridium, mano. Um pack de Tutridium? É. Vou ter que ir atrás disso aí, mas eu já sei onde eu consegui. Já sei onde eu consegui. Na onde, na onde? Vem cá, vou te dar uma coisa muito boa. Você voa, não voa? Aham, cara. E por que você quer que eu lute contra o Gabi? Se bem que eu tenho motivos pra lutar contra ele. É, além de ter destruído sua casa, sua vila e tudo mais, tá isso, é um pack de Tutridium. Nossa, é verdade. Então, é porque eu vou ter que fazer outro e já cresce na hora, mano. Ele foi bem gênio fazendo isso daqui, sendo bem sincero, mano. Foi. Você viu o que aconteceu com a casa dele? Será que foi ele? Foi eu, mano. Tá doido, cara? Foi eu, véi. Tá maluco. Por que eu tô maluco, mano? Olha o que que aconteceu aqui, véi. Foi eu, cara. Tá doido? Ô, Emerson, eu vou te levar pro lugar da hora, tá? Tá, bora lá. Tá, antes de não ser batido pra final, ó, entra aí. Entrou? Puxi, puxi. Calma, aqui é a minha base secreta, mano. Deixa eu só tirar ali. Perfeito, agora tá de boa. Gostou? Caraca, que da hora, véi. Nossa, você tem muito herói, hein? Ah, mano, nem tanto. Eu queria fazer mais, né? Só que começaram guerras, né, mano? Mano, não é que começaram guerras, né, véi? Os caras... Eita. Nossa, achei que ia crachar de novo. Não, não vai crachar não, mano. Mas enfim, como eu tava dizendo... Mano, esse treco seu aqui faz crachar, véi. Não faz não, não faz não, mano. Tá fazendo a minha armadura, cara. Pô, eu sabia que eu já ia ter uma batalha final. Até eu fiz essa espada pra caso algum doido solte mob de novo do Ori Spawn, mano. É bom, é bom mesmo. Eu tô com essa daqui e... Mano, nossa, se bem que eu tenho um plano muito melhor pra derrotar esses mobs, véi. Qual? Eu derrotei o The Prince com um hit, véi. Nossa, como você fez uma proeza dessas. Achei uma nuke na testa do gado junto com ele. Eu sabia que ia vir coisa com bomba. Cara, dá pra fazer assim. Eu pego a minha armadura aqui e a gente vai, mano. Pô, beleza. Mas faz o seguinte, eu tô com um plano, véi. Qual o plano? Só que você vai ter que ser rápido. Você tem que fugir rápido. Ah, pode falar. Marca uma reunião lá na vila com o Gabs e o Rajinx. Certo. E nessa, eu vou tacar um ataque aéreo lá pra tentar finalizar eles. Aí, assim que você vê um avião... Eles? Mas por que o Rajinx? Porque o Rajinx também tá com o Gabs. Ele tá com o Gabs? Você não reparou que a casa dele é a única que tá inteira? Puts, mano. Eu nem tinha percebido nisso. Beleza, posso marcar a reunião com eles, então. Mas não esquece. Assim que você vê o avião, você rapa fora da vila que vem bomba. O Crazy, tá aí? Por que que você chamou eu, cara? Opa, chama os dois porque eu quero fazer umas perguntas, cara. Ah, que pergunta? Quem destruiu a vila, mano? Foi algum monstro, alguma coisa? Ah, eu sei lá. Como assim você não sabe, mano? Ah, não sei, velho. Para aqui. Tá de perto. Oxe, calma, 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 calma. Porque, ó, eu acho que é o doutor Manhattan que explodiu tudo aí, mano. Foi eu mesmo, e aí explodiu. Por que você explodiu a vila, cara? E eu explodo mais ainda, ó. Então, vem aqui, vem aqui. Eu quero contar um segredo, eu quero contar um segredo. Pode falar, fala. O que foi? Então, assim, aqui tem um grande sábio. Eu vou até ficar assim pra você parar com isso. Tem um grande sábio, um amigo meu, tá ligado? Que ele tem um grande lema, tá ligado? Que lema? Então, o lema é... Vai, o Marral! Oxe, o que é isso? Eu não tô vendo. Oxe, avião! Nossa, ele deveria me avisar que ia fazer isso, cara. Ainda bem que eu tenho esse escudo, mano. Que isso, moleque? Que que é isso, mano? Ó, o Ebert é maluco. O Ebert é maluco. Meu Deus do céu. Ele acabou com o mundo, cara. Ele acabou... Mano, eu não confio mais em ninguém, cara. Cara, eu não vou mais confiar em você, mano. Por quê, mano? Eu falei que eu ia fazer um ataque aéreo. Meu Deus do céu. Tá, agora é guerra, mano. Que isso? Quanto... Mano! Olha aqui. Isso aqui é um ataque aéreo, irmão? Ó, eu tô vendo o Rajiks por aqui, ó. Vem cá, vem cá. Ó, o Rajiks tá fechado com o Gabs mesmo, mano. Eu falei que ele tava fechado com o Gabs. Ele me atacou a troco de nada. Aqui, ó. O Rajiks tá por aqui, mano. Ah, tá, mano. Achei. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, fez o ataque aéreo chapô, Chris. Por que o ataque aéreo chapô, mano? Porque tá muito aleatório, Chris. Tem galinha com um porco zumbi em cima. Então, foi você que fez isso. Ó, o Gabs aqui, mano. Colocou uma árvore, velho. Mano, eu acho que é os caras, mano. O Gabs tava com uma arma. Você quer lutar contra quem? Que bom? Com o Gabs. Com o Gabs? Demorou, então. Vou com o Rajiks. Cadê o Rajiks? Tá aqui, ó. Ai. Nossa. Ô, o pior que a armadura que os caras estão é forte, hein, Herbert. Mas dá pra tancar, mano. Beleza. Tá aí o Manohai aqui. Cara, o que esse cara tá querendo fazer, mano? Eu vou tentar derrotar ele. E qualquer coisa, galera. Eu tô com o Allen-X aqui no meu inventário com reserva, mano. Toma. Tomou bastante dano. Tá, tem que tomar cuidado. Bom, o Herbert voltou. Vou ficar gigante, galera. Eu vou ficar gigante. Eu vou ficar gigante. Qualquer coisa eu me transformo. Beleza? Tomando dano de duas pessoas, pá. Ih, só o Gabs ali. Tá, eu vou tentar bater. Boa. Calma. Eles estão me explodindo, mano. Eles estão tentando me explodir, cara. Eles estão tentando me explodir. Só quero saber cadê meu parceiro. E eu tô paralisado, galera. Tentando pra cá. Boa. Eles tinham me prendido, mano. Pilantras, velho. Tá, tem que tomar cuidado, galera. Porque eles são pequenininhos. Eu tô grandão. Então é mais fácil acertar eu do que acertar eles. Você escolheu o time errado, ô, mano, Raio? Não, sai daqui, mano. Sai daqui por quê? Nossa, pior que seu poder é forte, hein? Mais esse daqui. E esse combo aqui? Ah, beleza. Você tá bem inteligente, ô, Raio Jinks. Você tá lutando de uma maneira bem inteligente, cara. Mas você escolheu o lado errado, mano. Você fechou com o time errado. O quê? Eu não consigo ver minha vida, mano. Você não consegue ver sua vida? Eu consigo ver a minha. Eu não tenho uma barra ainda, tá ligado? Ah, azar seu que eu consigo ver a minha, cara. Calma. E aí? Vai tomar de novo, laser aí. Vai tomar de novo. Não vou. Nossa, pior que eu tomei. Aê, tá tomando muito laser. Cara, se esse laser não tá te dando dano, velho, eu não sei o que pode estar dando. Calma. Meu personagem não é tão forte. Você é doido? Seu personagem é muito forte, velho. Tá batendo de frente aqui. Calma. Você falou que não consegue ver sua vida, então como você sabe o que você tá tomando, seu mentiroso? Mano, porque eu racho que eu tô tomando dano pra caramba, velho. Você racha, né? Você acha? Eu racho. Demorou? Meu Deus. Tá, agora você vai ter que tomar muito dano. Calma, toma. Eu vou ter que usar o laser aí pra você ficar longe. Nossa, mano. Pior que se você usar o laser, me complica. Eu poderia muito bem interferir, mas eu não vou, tá bom? Vou deixar um... E cadê o Herbert aí, meu mano? Ele já foi de base. Demorou, eu vou vingar ele. Nossa, velho, que isso? Eu vou vingar ele. Que isso? Vocês são os errados aí, mano. Eu errado? Vocês explodiram a vila, mano. Eu explodiram nada. O Herbert tá com a bomba. Toma. Mano, ele tacou a bomba depois do que vocês fizeram, velho. O Gabs explodiu... Ele roubou, hein, amiga? O Gabs explodiu minha casa a troco de nada, velho. Eu não tinha feito nada, mano. Ele explodiu minha casa, mano. Eu não fiz nada, velho. Eu explodi sua casa porque você tava fechadão com o Herbert. Eu não tava fechadão com ninguém, mano. Você acha que você vai perder, mano? Mano, eu acho. Eu não sei, velho. Porque eu consigo ver... Eu consigo ver minha vida, mano. Beleza? Não, eu consigo ver minha vida, mano. Nossa, esse seu poder é muito roubado, cara. Ele é forte? Ele é chato, no caso. Não que ele seja forte. Ele é forte também, mano. Mano, eu já não sei te dizer se ele é forte ou não. Beleza? Caraca, a gente... Você não tapa, né? Você não tapa, né? É, eu tô indo no tapa, mano. Tem que lembrar velhos tempos aqui de PVP, mano. Caraca, meu Deus do que eu sou, Radixx. Radixx, agora eu vou ter que fazer uns... Uh! E aí, Gabs? E aí, meu querido? Cadê você? Cara, eu tô aqui, velho. E aí, cadê você, né? Mano, aqui vai ser batalha de gigantes, hein, mano. Ah, não vou nem falar nada pra você, hein, Crição. Batalha de gigantes. Você vai de espada ou tá vindo na mão, mano? Eu vou de espada, velho. Por quê? Olha que sujo. O cara é herói e não de espada, mano. Por que dizer que eu sou herói? Demorou, então. Vamos de espada, hein? Tá pronto aí? E aí, você já começou a jogar? Lógico, eu vou acabar com você, meu mano. Beleza. Eu quem que eu vou acabar com você? Vocês estão no errado. Vocês estão no errado. Você está errado. Você que é o errado, hein? Pô, você explodiu minha casa, mano. A troco de nada, velho. A troco de nada, não, cara. Você estava fechadão com o Herbert. Eu não mando onde você tirar essa informação, velho. Cara, você estava comprando coisa com ele mesmo, ele tendo sido expulso da vila. Eu precisava do item, ele ia fazer o quê? É, sei lá. Boa, The Prince. Você me ajuda isso mesmo. Beleza. Mano, The Prince aí vai junto contigo. Pô, você consegue ver sua vida? Ai, ai, consigo. E ela está descendo? Um pouco. E a sua? A minha estava um pouco também, velho. É só um pouco. Ai, cara. É, é só um pouco. Então demorou, mano. Se calma. É que pra mim você não está gigante, mano. Então é difícil primeiro acertar você. Eu estou gigante e é difícil eu te acertar, mano. Eu vou ficar pequeno, será, então, velho? Cara, eu nem sei onde você está, calma. Estou aqui, pequeno. O que é que eu achei? Você quer vir para a PVP então, Gavis? Ele lembra velho os tempos? Está ligado, né? Beleza. O pior é que você tem esse negócio de fogo, né? Você tinha fogo. Ah, minha espadinha aqui é bolada. Você tinha fogo. Não, ainda tenho. Opa. Nossa, o pior é esse knockback, mano, dessa espadinha aí. Toma. A espadinha está ligada, né? Calma. E que eles estão explodindo na vila? Meu Deus. Mano, eu não sei o que é, cara, mas você não vai tirar a minha atenção. Calma, eu prendi o The Prince, velho. Beleza, Gavis. Agora vai vencer, mano. O que tiver mais... O que tiver mais cliques agora. Porque, mano, já era. Vamos lá. O pior é que o The Prince está me batendo muito, mano. Ainda bem, né? Meu The Prince aqui, ó. Toma. Nossa, e sua vida aí, Gavis? Cara, está caindo. Mas caindo quanto? Caindo bastante. Mentiroso, como possível, eu acho. Está caindo muito. Eu acho que você está mentindo, mano. Não estou, Crazy. Eu garanto que está caindo muito na minha vida. Ai, Crazy. Cara, eu não estou sabendo de nada o que está acontecendo. Não, não, não. Uh, eu te derrotei? Derrotou, me derrotei. Mano, não, não. Batalhão, Gavis. Batalhão. Batalhão, batalhão. Batalhão, batalhão. Oh, da hora. Ô, Gavis, depois já que você fez tudo essa merda aqui, e o Herbert também, encerra aí o nosso servidor aí de... Meu Deus, encerra aí o nosso servidor de heróis, por favor, mano. Posso encerrar mesmo? Calma aí, vem cá. Cadê você? Ô, Herbert, consegui derrotar os dois, mano. Você conseguiu, velho? Foi na sorte. Esse cara jogou muito bem, mano. Tipo, eu fiquei com quatro corações, velho. Bom, eu posso falar uma coisa aqui para vocês? Ô, Herbert, antes de tudo, Gavis, você vai encerrar o nosso servidor de heróis, mas o Herbert vai dar um recado. Ô, Herbert, qual é o seu recado? O que você achou da série de heróis? A verdadeira bosta. Oxi! Olha ali! Ah, não, eu achei que era o Herobrine, mano. Lufa. Você já viu o X? Eu também pensei que era, meu Deus. Tá, tudo certo, tudo certo. Pode falar aí, Herbert. Não sei se eu nem vi, acho que é a verdadeira bosta, mano. E você, Gavis? Eu acho que é uma completamente merda, entendeu? Não aguento mais essa série. Eu também não. Pode encerrar aí o servidor de heróis, Gavis. Ó, não, calma aí. Eu vou encerrar de três formas diferentes, tá bom? Deixa eu ver. Ó, essa aqui é a primeira. Ó, ai, fiz de grava. Vem aqui na grava, aqui, ó. O que você vai fazer? Primeira forma. Ih! Mais uma árvore. Oxi! Vai apender o The Prince, velho. E agora? Calma aí. Vou te dar as honras de invocar uma árvore também, Crazy, já que você ganhou. Você percebeu que você fica com a mão pra trás quando você não tá fazendo nada? É, porque o pai é brabo, né? Enfim, Crazy. E pra finalizar de uma vez, chega aqui fora. Cara, eu me teleporto aqui pra muito longe, mas ó, tô aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui, ó, atrás de vocês, ó. Enfim, pra finalizar de uma vez, três árvores do The King e o The King. Nossa, eu vou embora, galera. Agora ele matou o servidor, mano. Agora ele matou o servidor.